Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Já tem sido um debate no mundo gamer recentemente a questão da Blizzard e de como ela tem administrado seus jogos. Ela já se meteu em polêmicas devido a, por exemplo, Diablo Immortal, a questão do Overwatch está decaindo e mais recentemente a questão que eles demitiram mais de quase 700 funcionários só por, aparentemente, corte de verbas sendo que depois eles foram lá e deram bônus milionários para os seus executivos. Ou seja, a companhia parece estar em decadência. A gente até já trouxe um vídeo aqui na central falando do porquê que a Blizzard está falindo. E olha, hoje nós temos uma prova definitiva de que realmente a Blizzard está falindo e ela está fazendo cortes e, cara, isso pode impactar até os games principais da empresa, mas assim, eles não estão nem aí. Porque, aparentemente, eles precisam manter o cachê deles e eles precisam manter os bônus milionários dos seus executivos. Não é mesmo? Portanto, galera, quem falou que vocês é o Orlando Central e hoje é o Watch e a gente vai explicar para vocês a situação que está rolando no Overwatch competitivo e como a Blizzard está conseguindo ferrar o cenário mundial, pelo menos na Copa do Mundo, né, cara? Sim, não só a Copa do Mundo, isso aqui pode ser só o começo de uma grande merda que vai acontecer provavelmente em todos os competitivos aqui da Blizzard, tá ligado? E eu me sinto triste com isso e preocupado porque eu não queria ver a Blizzard no lugar onde ela está hoje, mas assim, depois daquele anúncio do Diablo, decisões erradas em vários jogos, assim, sinceramente, eu acho que a Blizzard chegou num estágio que, para recuperar agora, é muito difícil. Acho que a Blizzard de verdade, a raiz, não existe mais, né? Acho que depois que ela se emergiu com a Activision e aí a gente tem as situações cheias de loot boxes, deve ser esse, a situação atual da Blizzard, né, mandando game para mobile, tipo Diablo Mobile, quem que é isso, saca? Então, eu acho que a empresa, assim, mudou demais, velho. Então, assim, não sei nem mais o que dá para esperar da Blizzard. Só sei que o que está acontecendo agora é uma decepção atrás da outra. Porque, fejam bem, foi anunciado a Copa do Mundo de Overwatch 2019. Essa que seria a quarta edição do Mundial de Overwatch, que vai juntar as melhores equipes do mundo inteiro para poder competir, para ver quem é o campeão, que claramente, como sempre, vai ser a Coreia do Sul. Sempre vai ser a Coreia do Sul que vai ganhar todo quanto é merda de esportes. É impressionante. Foi anunciado novamente, né, como de praxe, a Copa do Mundo de 2019. E eles falaram que teriam algumas novidades, né? Eles teriam algumas alterações, principalmente na maneira de como o torneio ia funcionar. E isso, à primeira vista, seria uma mudança positiva. Porque a proposta da Copa do Mundo de 2019 seria que todos os países do mundo tenham uma chance de competir. É diferente das versões anteriores, porque, por exemplo, no ano passado, a gente teve um sistema que apenas os 24 melhores países do mundo, o que tem a melhor média de pontos competitivos em seus jogadores, seriam convidados para participar da Copa do Mundo 2018. E é uma coisa que não vai estar acontecendo, né, nesta versão. Agora, em 2019, todas as equipes do mundo podem ter uma seleção de Overwatch, e eles vão estar aí competindo para ver quem vai chegar nas playoffs. Só que tem pegadinhas, né? E o White vai explicar qual é dessas pegadinhas, por causa que o sistema de progressão da Copa do Mundo em 2019, velho, tá, tipo, tão absurdo. Você vai entender por quê. O White, dá uma explicada para o sistema para a galera entender. Depois dos times, né, se inscreverem na Copa do Mundo, qualquer seleção vai poder fazer isso, lá eu já falo para vocês, vai ter uma fase preliminar, que são o quê? São chaves abertas, então vai ter confrontos ali. Vários países vão se enfrentar e vai passar só cinco, tá, desses países. Só os cinco melhores disso vão passar para a fase de grupos. A fase de grupos vai acontecer no primeiro dia da BlizzCon, e será dividido em dois grupos, o grupo A e o grupo B. Cada grupo com cinco seleções. Elas vão se enfrentar entre si, então vai ser quatro jogos para cada seleção, e três melhores de cada grupo vão passar para os playoffs, que daí serão seis seleções ali nas chaves finais, para chegar à final e ganhar. E, Lion, tem dois problemas aqui. O primeiro problema é, para chegar nos seis lá na frente, é muito difícil, cara. E são poucos jogos também. Então, são muitas fases eliminatórias. Então, tipo, você vai inscrever sua seleção, e você vai ter poucos jogos ali. Você pode simplesmente perder no primeiro jogo já, sabe? E a segunda pegadinha, que é a grande merda aqui dessa notícia, é o quê? Vocês sabiam, galera, que a Blizzard, quando você se inscreve, quando você ganhava a vaga na Copa do Mundo de Overwatch, a Blizzard, ela ia e bancava tudo das seleções. E eles anunciaram agora, que eles só vão dar apoio financeiro, só vão bancar a viagem, das dez melhores equipes ranqueadas. Então, por exemplo, o Brasil, né, que a gente tem aqui um esporte totalmente fraco, a gente não conseguiria bancar, a Blizzard não bancaria o Brasil para ir para a Copa do Mundo. Assim como também não bancaria outros, vários países que se inscreveram. Então, ela está dando com uma mão, e está tirando com a outra. Ela fala o quê? Você pode se inscrever na Copa do Mundo com o seu país. Qualquer país pode se inscrever, né, ô, beleza, tranquilo. Mas ela não vai bancar, cara. Ela só vai bancar os dez melhores. E isso já vem acontecendo das outras Copas, cara. Ela vem diminuindo o número de seleções ao longo do tempo. No primeiro ano, né, 2017, foi 32 seleções. No segundo ano agora, em 2018, foi 24 seleções. E agora ela liberou para todo mundo, mas só vai pagar para 10, velho. Então, Laio, complicado, né? A Blizzard está cortando gastos, parece que ela tem que cortar gastos, porque ela tem que dar muito bônus milionário para os seus executivos, porque ela não pode bancar as seleções. E isso, o cenário competitivo vai piorando, os jogos já estão piorando para caramba, e agora ela quer ferrar o competitivo também. Eu não sei mais para onde pode respingar a merda da Blizzard. Sério, é tipo, todas as outras Copas do Mundo, a Blizzard ia lá e pagava pela viagem, custeava, né? Afinal, a competição, né? Uma competição deles, eles que têm a ganhar com isso, não é a gente. E o que acontece? Agora eles viram e falam que eles só vão pagar as despesas, só vão pagar a viagem das 10 melhores equipes. Ou seja, vai rolar um favoritismo, né? E, inclusive, dessas 10 equipes, os Estados Unidos claramente vai ser uma das 10 melhores equipes, ou seja, eles vão pagar para os americanos irem para os Estados Unidos, falando que eles já estão lá, saca? Vai pagar uma viagenzinha para Los Angeles. Nada demais. Agora, por exemplo, a galera, não sei, mano, a galera do Brasil, a galera do Brasil que quer ir para lá, vai ter que pagar a própria viagem. Você acha mesmo que o brasileiro vai ter dinheiro sobrando para poder ir para lá, velho? Eles dão com uma mão, falando que agora qualquer país pode participar da Copa do Mundo, só que eles tiram com outra, né? Falando que, mas assim, a gente não vai bancar nada. É vocês que banquem, só vai bancar os 10 melhores. Então, é a pegadinha, né, velho? É a sacanagem deles. Porque, na minha concepção, isso é claramente a Blizzard, passando por problemas financeiros, eles viram e falam, ó, a Copa do Mundo é muito cara, vamos dar uma cortada, vamos abaixar aí de 24, né? Porque começou 36, né, que você falou. 32 para 24. 32, agora 24, e agora eles vão abaixar para 10. Só que assim, eles viraram e falaram, ó, 10 não vai dar, vai pegar mal. Então, vamos só pagar 10. Então, libera para tudo. E libera para o resto. O resto, que quem tiver dinheiro, venha. Entendeu? Experto. Os caras são muito ligeiros, saca? Só que assim, a gente que está percebendo, que está vendo o que está rolando por debaixo dos planos, a gente consegue perceber claramente que isso daqui é o quê? É corte verba. Dizem que a Blizzard não tem mais dinheiro nem para pagar a porra da Copa do Mundo deles, velho. Tem gente aí que está ainda no cenário do Overwatch, né, e comenta que, ah, não, a Blizzard não liga para o Brasil, não liga para o competitivo no Brasil, não liga para o cenário competitivo brasileiro. Cara, não liga o caramba, ela não tem dinheiro, velho. Se ela tivesse dinheiro, ela ligaria para o cenário do Brasil, ligaria para o cenário da Argentina, do Chile. Mano, ela não tem dinheiro, velho. A Blizzard está falindo, cara. Ela fica cortando verba. Activision vai lá e fala, ah, a gente teve uns maiores lucros, não sei o quê. Tá, mas cadê esse lucro, cara? Por que vocês não estão investindo? Por que a Blizzard está na pior, tá ligado? Então, assim, os caras têm lucro para bancar o executivo, tá ligado? Enquanto os jogos ficam falindo. Me diz quantos jogos a Blizzard faliu nesses últimos anos aí, velho. Heroes of the Storm fechando. Overwatch, decadente. Diablo Immortal para celular. O DLC lá do Warcraft, fracasso. O que que falta lá, hein? O que que falta para fracassar na Blizzard? Mano, agora é só derrubar Hearthstone e acabou, velho, porque não tem mais o que fazer, saca? Eles não lançam games. Quando lançam, é game como serviço e o serviço da Blizzard, vamos admitir, os games como serviço da Blizzard são muito ruins, cara. Eles não dão a devida atenção, velho. Depois do período de Lua de Mel, que é o lançamento, né, que tem as primeiras atualizações, você começa a perceber que você entrou em um relacionamento abusivo, que é um relacionamento que vai repetir evento, vai repetir temporada, não vai trazer nada de novo, é uma atualização a cada cinco meses. Então, tipo, cara, sabe? Adorei o seu jogo, mas assim, não vai mais ter conteúdo. Exato. É tipo isso. Você joga dois anos feliz pra caramba, fala que a Blizzard é a melhor empresa do planeta, depois de dois anos ela começa a fazer merda, tá ligado, no jogo. Mas, Lion, eu não sei você, mas eu tenho algumas teorias sobre isso também. Além do corte de verbas, eu também acho que pode ter a ver também com a questão do jogo ficar grátis. Você lembra que o Patcher fez uma previsão dizendo que Overwatch e o Blackout do Call of Duty ia ficar grátis? O Blackout já tá grátis. Não sei se você sabe, o jogo ficou um mês, galera, grátis agora. Eu acho que é um teste pra ver se eles colocam permanente. E o Overwatch era outra previsão dele, porque ele disse que a Blizzard precisa dar resultado pros anunciantes lá da Overwatch League, né, pros caras que estão investindo. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão investindo aí, Lion, entre aspas, liberando pra todas as seleções, e eles precisam fazer alguma coisa pra aumentar o cenário. O que eles podem fazer pra ajudar essa questão de aumentar o cenário aí? É deixar o jogo grátis pra outras empresas quererem entrar no competitivo, entrar alguns anunciantes, entrar patrocinadores, porque essas seleções vão precisar, no mínimo, patrocinadores. Por exemplo, se o Brasil quiser ir, ele vai ter que entrar em contato, sei lá, com a Intel, com, não sei, velho, pode ser lá o Desodorante lá que patrocina, ou o Spice lá. Pede patrocínio pros caras, tá? Faz uma camiseta, bota o patrocínio, os caras pagam a viagem. Eu não sei como é que vai ser, mas a Blizzard pode estar querendo mudar a Copa do Mundo já pensando no Overwatch de graça que, de acordo com o Patcher, seria no aniversário do Overwatch. E aqui entra nova informação, o Jeff Kaplan fez um pronunciamento dizendo que o aniversário do Overwatch ele tem grandes surpresas. Então, deixe no ar. Bem, é uma possibilidade, né? Até porque, como você falou, o jogo precisa aumentar o seu cenário competitivo, eles estão focando muito em competitivo, só que é global, né? Eles não estão focando aqui no Brasil, eles estão focando lá, lindo, na Overwatch League deles. E aí eles querem o quê? Mais audiência. Pra conseguir mais audiência global, é só deixar o game de graça. League of Legends também é gratuito e tá aí com um cenário competitivo foda, tem um bilhão de torneios aqui no Brasil mesmo, tem o Mundial e todos, a Riot consegue, sabe, dar o apoio necessário. Agora aqui, o Overwatch vai lá e só se, sabe, só se predispõe a ajudar 10 pessoas, 10 equipes, saca? Tipo, cara, você vê, 32 depois do ano seguinte, 24 e agora 10. Mano, eu fico pensando, Copa do Mundo de 2020, se rolar, vai ser o quê? 12 equipes pagas? Vai ser só a galera que tá indo pra final, o resto tem que pagar tudo. Isso se até lá durar, né? É um absurdo ver isso acontecendo, é uma tristeza, mas assim, né, a que se faz é a que se paga, né? Eles tratam os seus consumidores, né, e os seus criadores de conteúdo dessa maneira, o Karma bate na porta, né? Acontece da seguinte maneira, agora eles tão tendo que fazer demissão, tão tendo que fazer corte e verba, e eles continuam o quê? Administrando o jogo mal dessa maneira. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa essa opinião nos comentários, bora debater sobre essa notícia, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!